É o Iago na gravação, pega a visão A de Ui pistola tá na cinta Aqui é tela, faz a fila, pode encostar Tem PT, lança, mato, cocaína Já vendi 50 sacas, só 2 camas E os campanãs tá ligeiro pra usar do cinza Aqui é pura atividade, noite de dia E as piramenda quebrada, nível de 30 Agora tira a calcinha, porque eu sou traficado Perdi minha mãe, perdi meu pai quando era privete O crime me adotou quando fiz 17 Você me julga, mas não olha pra sua vida, chefe Seu filho dá um bafo, dá um tiro e fuma um break Só não vem me julgar pagando de doutor Porque eu sou vendedor, seu filho é comprador E outra noite na rua ele riou Pagou a faculdade depois que me frio Só não vem me julgar pagando de doutor Porque eu sou vendedor, seu filho é comprador E outra noite na rua ele riou Largou a faculdade depois que me frio Oh, oh, e agora olha pra sua casa Tem um filho viciado E você é um empresário e me julgar de ser futuro Seu filho vai ter um filho, mas agora é um drogado Será que o seu neto vai ter um belo futuro Será que o seu neto vai ter um belo futuro Será que o seu neto vai ter um belo futuro Oh, 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 oh